O juiz de Braga estará no jogo que vai decidir o próximo vencedor da competição e será auxiliado por Arthur Soares Dias no vídeo-árbitro. Ainda não há finalistas, mas já há árbitro para o jogo decisivos da Taça da Liga, marcado para sábado, no Estádio Municipal de Leiria. Manuel Mota de Braga, foi o escolhido pelo Conselho de Arbitragem da FPF para dirigir o encontro que vai colocar frente a frente o vencedor da meia-final Benfica-Boa Vista e o vencedor da outra meia-final entre o Sporting e o Santa Clara. Manuel Mota será auxiliado por Jorge Fernandes e Luciano Maia, enquanto Arthur Soares Dias exercerá as funções de vídeo-árbitro.